vai olá pessoal, estou aqui diretamente da Mega Artesanal para apresentar para vocês o mais novo lançamento da Top Clip Curadores Linha Disney olha isso daqui, um agindo que o outro, olha aqui gente olha, a cabecinha do Mickey, a mãozinha olha aqui, o chatinho e aí dá para você fazer composições, ele fura papel e EVA então aqui a gente tem os papéis que combinam e aqui o EVA, olha só, vou furar o EVA para vocês verem vou colocar aqui olha que perfeito olha só muito legal, né? então dá para você criar agora um tema Mickey e Minnie para a festa de vocês tá bom? então aqui a gente tem o encartezinho, olha tá? com os modelos, aqui também as folhas da Disney pode aproximar, pode aproximar pode aproximar, olha só isso aí e os modelos são esses aqui gente, olha só tá? gravem aí, olha só que legal e aí dá para você fazer composições também, olha a cabecinha do Mickey aí quer a Minnie? coloca aqui o lacinho da Minnie, olha só que gracinha tá vendo? então os tamanhos dá para você também combinar aí para fazer o Mickey e a Minnie, tá bom? espero que vocês tenham gostado, tá? venham para a Mega Artesanal, venham ver os lançamentos e os recritos do estande da DocCree só lembrando pessoal que quem vier para a Mega Artesanal vai contar com mais de 10 lojas parceiras da DocCree revendendo esses produtos com um preço super especial e para você que por algum motivo não vai conseguir aparecer aqui na Mega deixe sua solicitação, ok? nós temos um saque preparado para atender você da melhor forma possível então a solicitação acontece quando a pessoa deixa a cidade onde reside e aí o nosso saque vai indicar as lojas mais próximas da sua residência contamos com lojas que estão espalhadas pelo Brasil e caso não tenha na sua cidade alguma loja física a gente indica a loja virtual lembrando que aqui na Mega Artesanal você vai ter preços especiais na compra desses modelos que são lançamentos da DocCree que são lançamentos da obra e link para publicização você vai ter a localização e você vai ter a localização e você vai ter a localização você vai ter a localização e aí Então, pessoal, vem para a Bélia Artesanal. É um evento maravilhoso. Vocês vão adorar vender as criptas. Tem professores fazendo demonstração nos estandes. Vocês podem tirar as dúvidas de todas as ferramentas. Além dessas, tem outros lançamentos também. Mas não perca. Venha, até domingo. O Anderson está perguntando se nessa Mega teremos cursos gratuitos. Teremos. Teremos quatro mesas com várias técnicas diferentes. Por ordem de chegada. Então, a gente vai atender mais de duas mil pessoas. Então, Anderson, chegou, aguarda. A amiguinha da frente levantou. Você sempre faz o curso. E também vai ter o curso beneficente. Que é o quê? Você precisa trazer um agasalho e entregar na hora que você chegar na Mega. São 15 vagas por aula. E são aulas de uma aula. Então, assim. Se você chegar muito tarde com o agasalho. Pode ser que a vaga já tenha sido preenchida. As 15 vagas. Então, chega, traz o seu agasalho. Você vai receber uma senha. E é só você apresentar esse papel. E vai entrar para fazer a aula. Não tem sorteio. É garantido se você estiver ali, nos 15 primeiros, a se inscrever nesse curso. Tá bom? Do agasalho. Agora, os outros, é só aguardar que vai fazer com o seu tempo. A Flávia Cristina está perguntando o valor dos furadores. Então, Flávia. Vai depender do tamanho, né? Varia. Aí, vem para cá. Que você vai... Aqui vai ter um preço legal, né? Porque é feira. Enfim. E aí, vai depender do tamanho do furador, tá? Show de bola. Mais uma pergunta. Gente, faça uma pergunta. Acho legal mostrar de novo. Tem muita gente nova aparecendo aqui. Vamos lá. Olha só, gente. Curador, linha Disney, top cream. Para papel e EVA. Olha só. Vamos colocar aqui. Esse EVA é um EVA bem firme, tá? Isso é importante, ó. Mudou. Aí, a gente tem aqui a cabecinha do Mickey. Tem três tamanhos diferentes. E aí, você pode pegar a cabecinha aqui, ó. E colocar o lacinho. Então, é Mickey, é Minnie, tá bom? Vocês podem criar aí. São todos esses modelos. Olha só. Vou pegar aqui o furador. Então, três tamanhos de cabeça. Dois tamanhos de mãozinha. O shortinho para fazer o Mickey, né? E o lacinho. Três tamanhos da Minnie. Dá para criar bastante coisa para o gente. A Tatiana está falando aqui que ela cortou 400 carinhas com uma tesoura. Ô, Tati. Podia ter cortado 400, Tati. Que furador. Mas tudo bem, né? Quando a gente não tem, a gente quer criar, né? Mas agora tem a solução, tá bom? Muitas pessoas perguntando sobre preço. Sobre preço, pessoal, é só comparecendo mesmo a feira. Porque como nós temos mais de 10 parceiros lojistas aqui, cada um esticulou um valor. Também temos parceiros online. E aí, caso vocês queiram realmente saber o valor, a gente pode indicar. Agora mesmo, temos uma equipe em tempo real atendendo. Basta vocês colocarem o nome da cidade onde vocês residem, que automaticamente vocês serão atendidos da melhor forma possível, ok? E para você que é lojista, que quer revender os nossos produtos, apesar de hoje ter sido um dia especial para o lojista, especial para esse tipo de atendimento, até domingo, continuaremos atendendo os lojistas. Então, se você quer revender os produtos Tokiki na sua cidade, está aí uma boa oportunidade de conhecer a nossa linha, que atualmente contém mais de 4.500 produtos. Então, é uma linha bem extensa para fazer com que o seu mundo artesanal seja cada vez mais completo. E esse lançamento vem muito de encontro a essa necessidade que as pessoas têm. Caxias do Sul, linda prof, muita gente comentando. Gente, faça perguntas, aproveita, aproveita, aproveita. Essa é a hora de fazer perguntas, gente. Dúvidas? Para quem nunca veio na feira, é muito simples o acesso. Então, tem banho gratuita do metrô Jabaquara para cá, é bem tranquilo. O horário de fechamento é às 6 da tarde. Então, se programem para o horário, começa às 10 e às 6 da tarde, tá bom? Os cursos começam às 10 e meia. Vamos lá, mais perguntas, mais perguntas. Mostra a carinha maior. É a Vivi Xavier que está pedindo isso. Serve para EVA? Ana Castro perguntou. Serve, serve. Vou furar aqui no dourado que eu já estou no rolo. Vou furar os três, tá? Olá pessoal, o recorte feito com EVA. É o mesmo, gente. Aqui, olha só, tem esses dois tamanhos. É um tamanho um pouquinho menor também, que seria o Jumbo. A Edjane está perguntando se o furador Mini e Mickey é o mesmo. A cabecinha é a mesma. Isso, Jane. É só colocar o lacinho, olha. Aqui é o Mickey, colocou o lacinho, vira Mini. Olha só. Que bonitinho. Já dá a identidade da Mini. Muita gente perguntando se serve só para EVA. Não, serve para papel também. Para papel também, aqui, olha. Aqui é no papel, tá? O papel até 250, 220 gramas. E o EVA até 2 milímetros. Ó, um EVA bom, porque não rasga com facilidade. Isso é importante para o acabamento do desenho do furador, tá? Isso é bem importante. A Márcia Oliveira perguntando por que cegam tão rápido. Então, na verdade, ele precisa de uma manutenção, né? Ele não é afiado. Então, se você passar o dedo aqui, você vai ver que ele não corta. Então, ele funciona sob pressão. Então, a gente precisa fazer uma manutenção. Tipo, ó de grafite ou óleo desigripante, que é um óleo para fechadura. Enfim, você precisa fazer essa manutenção. Porque, às vezes, ele resseca, porque ele é feito de um ferro, né? Ele resseca e aí começa a mastigar. Mas, se você é de 3 em 3 meses fazer essa manutenção, você vai ter assinadores por muitos anos. Legal, Silvia. E para quem está indo no ponto de venda, querendo comprar, como que ele vai encontrar no ponto de venda esse furador? Então, esse furador, ele vai vir aqui com essa embalagem. Olha que linda a embalagem, gente. Ele vem aqui, olha. Então, ele tem o tamanho, olha, furador gigante. Para quem já conhece a linha de furadores da Tokyo Cri, olha. Então, ele tem o gigante, o jumbo, tá? Olha só. Aqui atrás tem o visor, que você consegue ver o tamanho real do que você vai tirar na hora que furar. Então, isso é importante também. A gente se preocupa com isso, né? E aí... Então, aqui, olha. No gigante tem esses 3... 3 formatos, né? Tá bom? Então, ele vem assim, olha. Legal, pessoal. É frisar que todos os produtos... Que lindo. Ele é lindo. Toque Cri. Eles possuem um ano de garantia. Então, qualquer problema que vocês tenham em relação ao uso do furador, vocês poderão entrar em contato com o SAC. Que, como eu já disse, atenderão vocês da melhor forma possível. Gente, venham pra Mega. Aproveita. Tá maravilhosa a feira. Hoje foi o dia do lojista. Mas já foi bem movimentado. Ficou muito legal. Então, assim, não percam essa oportunidade de vir na Mega. Muito bacana. Olha só, gente. Nós temos também os papéis da linha Disney. Então, se você quiser fazer a sua festa, você pode comprar o papel do Mickey e da Minnie e utilizar com os furadores, tá? Tem uma mesa aqui também, maravilhosa, feita da Cinderela. Quem aí está querendo fazer uma festa da Cinderela, temos uma mesa exposta, que é a coisa mais linda. Vitrines com os lançamentos. Venha pra Mega. Venha visitar o estande da Toque Cri. A feira que está muito linda. Tenho certeza que sim. Então, você vai vender, hein? A última informação, pessoal, é que se na sua loja você ainda não tem esse produto, entre em contato com o seu representante. Ele vai entrar em contato com a Toque Cri e vai passar a oferecer o produto para você, que já é lojista Toque Cri. Então, lançamento oficial hoje, primeiro dia do lojista, primeiro dia da Mega Artesanal. Como eu disse, quem é e quem não é representante, poderia ser atendido até domingo, que é o último dia da feira. Venha conferir os nossos lançamentos. Temos mais de 200 lançamentos só para essa Mega. E na linha total de produtos Toque Cri, temos mais de 4.500 produtos. Então, é uma oportunidade perfeita para você ampliar o seu mix de produtos aí na sua loja, ok? Não perca essa oportunidade. de você, lojista, hein? Olha, pessoal, vai aí na sua loja pedir o furador da Disney. Tenha esse furador na sua loja. Obrigado, pessoal, pela audiência. Compartilhe o vídeo, comente. Como eu disse, temos uma equipe do SAC para atender todos vocês. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos marcar amigos. Chame sua amiga, seu amigo, para vir até a Mega Artesanal. Super fácil de chegar. Estaremos aqui até o próximo domingo, ok? Então, grande abraço a todos. Tchau, gente. Muito obrigada.